A equipe de Honda Ostensiva Municipal recuperou durante o final de semana uma motocicleta furtada no setor Jardim Aurene 3. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram o momento em que o jovem furta a motocicleta em plena luz do dia e sai tranquilamente do local. As imagens contribuíram para a identificação e captura do suspeito. Logo que deu de cara com a equipe de Romulo ali no seu portão, o homem se assustou, negou a situação e ainda tentou fugir. Mas como ele ainda estava vestido nas mesmas roupas do momento do crime, não tinha mais como negar. Quando soube das imagens das câmeras de segurança, ele começou a cooperar com o trabalho desenvolvido pela equipe, indicando o local onde a motocicleta estava escondida. A equipe, assim que entrou de plantão, foi informada via CIOP que essa moto estava nas proximidades do setor Jardim Aurene 3. Já de imediato, a equipe fazendo patrulhamento junto com a equipe de Rotam. Ao passar em frente a uma residência, reconhecemos um cidadão que estava na sua porta, que de imediato a equipe reconheceu mesmo que estava com as mesmas vestes da filmagem. A equipe convidou mesmo, chamou mesmo e perguntou se o mesmo era o morador daquela residência. De imediato, já como a equipe já tinha reconhecido o mesmo, a Radeu fez uma vestoria no meio, revisitamos eles e perguntamos mesmo onde estava a moto. No primeiro passo, ele falou que não era ele, mas como a gente estava de posse dos vídeos, das imagens, mostramos para ele. Ele viu como que não tinha mais como negar nada, nos relatou, nos confessou que já tinham pegado essa moto. Já tinham vendido para um parente dele, um tio dele. E já tinham levado essa moto para o destino de Buritirana. As equipes se deslocaram até a residência indicada pelo suspeito e lá encontraram o segundo envolvido. Na residência, estava a motocicleta já adulterada. Parte da nossa equipe se deslocamos até Buritirana para buscar essa moto, que estava dentro de uma residência. A mesma ele já tinha pintado, já tinha pintado o motor, já tinha uma moto vermelha, ela já estava de preto, pintava de preto. O resultado desta ação rápida foi a prisão de dois suspeitos, apreensão de uma arma e de uma faca, que poderiam ser utilizadas em outros crimes, e uma motocicleta devolvida ao real proprietário. Assim que a equipe entrou dentro da residência, foi também localizada uma arma, uma arma modelo espingarda, com aproximadamente 100 munições calibre 22, junto com a moto. Já de imediato, a gente deu uma voz de prisão mesmo e já encaminhamos diretamente para a segunda delegacia de Itacoaralto. E fizemos uma apresentação mesmo, junto com a moto e os materiais, a espingarda e as munições. E o mesmo confessou que isso foi ele que tinha feito o furto. Não tinha dúvida que, pelas imagens, ele disse que não tinha como escapar mais. É essencial a população ajudar as forças de segurança, que só assim todos conseguem combater o crime na nossa capital. E, por like. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.